A CIDADE NO BRASIL 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 Ele é todo querido, tem algumas coisas que eu quero ouvir, entendeu? Mas eu não quero estragar uma coisa que eu vou achar lá fora, entendeu? Veja lá se existe ou não lá fora. Se ainda existe ou não, entendeu? Então, acho que tem que... Espera, falta duas, três semanas no máximo. Se chegar lá fora... Tem, beleza. Se não tiver, aí... Beijinho! Você tava chorando por quê? Porque o Cadu fica falando muitas coisas outra vez. Tipo. Sezinho, não presta, neguei. Ah, porque eu não sei. Fala, não quero falar pra você. Quero saber, Fernanda. Você é? Tá, tá, u lá lá. Oi. 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 Quem é que tá assim? Eu disse, não. Pra. Você falou o que com ele? Mais uma negação. Hã? Fala. Fashion, baby. Você beijou a morango? Por que que não beija a tua, que é uma mulher linda, maravilhosa? É isso aí, é isso aí. É isso que eu falei. Quem acha que deu beijar a Fernanda, uma palma só. Uh! Beija! Beija! Não, beija! Beija! Ah, qual é, Fernanda? Tu já beijou um monte de cara aí sem... Não é! Pode regenerar ele, olha só. Eu também acho, Fernanda. Você vai contra o irmão e pra nação, velho. Você precisa ter noção do que é isso? Do que isso representa na sua vida? Qual é, Fernanda? Capislocke. 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 Shift out. Cara, pô, olha só, Fernanda. Eu sou o Heróquia que eu não vou falar o barco. Sim, 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 sim. Olha só, Fernanda, já pessoas que eu regenera o guri. Olha, olha, olha o que está aqui com o outro. Ei, ei, fala aí, Serginho. Ele não pensa que não cresce nele. Ele é que ele quer porque ele é gay. Você já pensou nisso? E aí, já pessoas que eu regenera o guri? Eu vou te falar uma coisa. Ele falou... Olha isso. Eu sou a sua papia, né? Eu sou a sua mulher. Mulher tão diferente, tão especial. Não, não. Você já dormi com alguém assim, ó. Já? Não, não dá pra dormir assim, né? Dá? Ah, é uma coisa, né? É? Isso aí faz tempo que eu ando com uma garota assim. É. Isso é primeiro depois de anos. É o melhor jeito pra eu não perder. Opa! Paga a sua mãe! O que é que vocês estavam fazendo, hein? O que é que vocês estavam fazendo? Vai, garota. Vem. Você estava fazendo o quê? Ah, você não estava fazendo nada. Tô de olho, você, malandra. Aham. Você também, viu? Maraca, apaga a luz. Eu acendi só pra tirar o lucro de vocês. É melhor apagar, Maraca. Eu ac rangeso. Eu acedro fителей. Eu acedro fios. Eu acelero copiai que você 탄. Vamos ver! Obrigado.